Música de Abertura E bem, o objetivo nosso hoje vai ser conseguir os Green Digistalks pro Nomemon e tentar achar esse Stick que o Warmon quer pra criar a vara Ok, 5 esqueminhas De boa Ah, então ele tá aqui mesmo, é, spawnou Acontece ali que tem alguma coisa, se não me engano Vamos pegar aqui, obrigado Ali geralmente tem um item, né, que é o item último que faltava lá Na realidade, deixa eu ver aqui uma coisa Eu posso ir para o Old Cableway, né Lá na frente Bem, primeiro vamos tentar fazer aqui o esquema do Nomemon Pra tentar recrutar o Nomemon Depois a gente vê esse negócio aí do Warmon e do Old Cableway Eu não olhei nada na internet pra saber como é que faz, tá Então, se eu não souber é porque eu não sei mesmo Ó, por que não? Eu tô vinte... Ah, é um item desses Entendi, eu devia ter guardado então alguma coisa Vamos enfrentar ela aqui Ó, tem um Digistalk ali De boa, de boa Vamos seguir Vamos seguir Ok Ahn... a minha ouvi Maria Ok Acontece A minha ouvi Maria Vamos seguir Quero Ok, já era Valeu, falou, irmã Ahn... o que é isso? Fique bem E aí o nome monzoni a ok se deram bem então dá um prazer são neles lei deve mon o cuzão lei deve um o vacilão e aí é que eu aprendi dela nada só que eu posso ver ela não falta muito né vamos pegar não é aqui que está o gringo estou cadê ele ou cadê o gringo de estoque estava aqui é nossa daqui atrás que o filho está lá na frente tá ligado que fui perdido velho treta mano tá aqui vai ter alguma coisa de blackwood votar um grande toque o sol né vamos tentar que essa aroar um bom acho que é isso onde ela vamos ataca a opção nisso tem uma coisa que a gente pode fazer é um 5 na gente chegou ok e buenas semanas só ladinho ali conseguimos um recorrer que se não conseguimos um negócio o grande sol não antes de tudo vão vir aqui em fórmula até que eu é aqui ó não posso equipar porque não vai afi velho não posso é que merda então paciência o que ela tá com que ela tá comigo né não sei se as pessoas que querem lutar comigo que vão tropar o negócio vão procurar ver se tem nada por aqui faraura a rural não também né mas eu vou enfrentar ela de qualquer maneira só pôr os vejimão lá no vídeo comigo rápido ok ele tá paralisado só vai ok já é isso valeu irmã agora dá pra gente de boa lá velho falar com o meu irmão bem tranquilo tá ligado ótimo ali nós trolei tá ligado bem vamos falar com ele menos é cara eu tô com tanta fome a blá 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 eu sei ok aqui está a hora de comer a estou tão cheio quando eu como eu só tenho que mastigar se sabe eu só mastigo só comer com o estômago cheio me deixa a gente vai lutar comigo a vou lá vamos ver o que eu consigo fazer a ele levou um e o caso do dano a morrer tchau mano causa 500 de dano tá ligado ok cara eu estou tão cheio que meus movimentos foram lerdos bem mas toda essa luta me ajudou a relaxar um pouco eu irei voltar para a cidade então me desculpe ok conseguimos agora então no meu irmão temos um cunho de estoque ali vamos então pegar o que tem naquela arvrinha ali vamos ver o que que é velho que agora a gente conseguiu recrutar aqui o meu irmão né algo bom o som brand a gente consegue agora o hormon nice velho nice eu ia pegar aquele de estoque verde mas eu lembrei foi nossa tem algum item ali que é meio que único né eu imaginei que poderia ser isso da foi opa vamos ver na vai que é né vai que vai que eu consigo já dois nesse vídeo mas nice velho conseguimos aqui mais um pro vídeo de hoje o hormon também ah você me trouxe algo que eu podia usar como uma vara sim aqui está ah é o bilhete um bilhete um bilhete vitoriano alguma coisa assim tá ligado tipo um ah não é uma gíria mas algo parecido tá ligado tipo ah é o que eu queria era o vencedor tá ligado ok agora eu posso fazer eu posso amarrar uma linha no final dela pronto uma vara de pescar completa não poderia ter feito sem você aqui está algo para dizer meu obrigado valeu irmão espero que isso te ajude a pescar use bem ok conseguimos dois gimons para a cidade ah vamos ver então aqui o digi mail come back to town ah volte para a cidade ah busca de gimons está indo bem graças a você use várias informações sobre os gimons da cidade você teria algum momento por que você não me visita em casa depois eu faço isso irmão eu só quero eu quero dar uma olhada em ver como que é pescar e tudo mais vamos pegar aqui o green stock porque agora eu tenho espaço né menos é para mim ter o espaço mas tem deve ter algumas coisas para lá em noite vamos ver né como que é o esquema de pesca e tudo mais possivelmente agora que eu consegui recrutar os dois que era o meu objetivo aqui de vídeo eu provavelmente vou somente ficar upando meus dois cyberdramons eu vou dar uma pesquisada aí para ver os esquemas aí para evoluir para a lei de devimon porque é lei de devimon né imagine ter duas aí devimon meu deus tá vamos lá ah peraí vamos cuidar deles vamos ver se os dois estão selecionados dessa vez né não estavam vamos dar carnizona para eles que eu tô conseguindo oito mesmo por dia ok os dois estão completamente cheios ótimo espero que vocês não tenham cagado nada apareceu de novo olha aí velho maravilha bem vamos dar uma pescada não sei se só dá para pescar por aqui será que dá para pescar só entre na água não acho que é só naquele ponto mesmo então bem vamos lá nele de boa por aqui nem aqui vamos dar um pescão aperte x numa área de pesca para começar a pescar ok vou usar o normal mesmo quando um peixe chegar perto a boy a boy irá se mexer e aparecerá uma exclamação a marca será visível aperte x para puxar a vara se você tentar fazer isso antes da exclamação aparecer o peixe a pescaria será interrompida nenhum peixe aparecer por um tempo a pesca irá automaticamente parar a marca de exclamação irá desaparecer depois de alguns segundos se isso acontecer a pescaria irá falhar quando uma pescaria falha você perde tempo aperte x no tempo certo para uma pescaria de sucesso um sucesso na pescaria você conseguirá qualquer peixe na pesca até mesmo quando um sucesso você perderá um pouco de tempo tá e aí estou na pesca bem então anyway eu meio que entendi como é que funciona aparentemente vamos voltar para a cidade porque o Digimon parece que vai ter uma ceninha com ele ele comentou alguma coisa do tipo para mim que ah volte eu tenho que falar alguma coisa com você então deve ser alguma coisa importante a gente está sendo a expectativa disso eu não sei o quão forte eram aqueles Gabumons aqueles Black Gabumons lá o que tem aqui perto que vocês estão com pistola querendo que eu pegue ah isso aqui de novo eita ah tá passou o tempo nossa que bugado foi essa mas não passou o tempo estão de boa tá ligado tranquilão velho eu não sei o que está acontecendo porque o meu Digimon está tão bravo um com o outro velho eu não consigo entender ok ok vamos ver o evento ok ah ah Takuto ótimo tempo aparentemente existem outros Digmões como você além de você no Digimon se eles foram arremessados nesse mundo da mesma maneira que você foi eles provavelmente estão em perigo não 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 considerando os incidentes como a Kim Dramon eles também você deveria dar uma olhada nisso ou seja caçar humanos se nós conseguimos trocar informação talvez descobriremos porque humanos foram trazidos para o Digimon como se nós pudermos descobrir como se nós pudermos descobrir também alguns outros mistérios como bem mandados todos de volta eu tenho ótimas notícias as informações vieram do sul de Night Plains tenha cuidado ou seja podem estar por lá é minha tatação é bem porca porque eu estou fazendo aqui na hora e muitas palavras fogem de mim então paciência ah você está de volta eu tenho ótimas notícias o hormônio voltou para Floatia ele pode te dizer ah a comida favorita do seu parceiro ah Nomemon também voltou para Floatia ele está perto do banheiro eu me pergunto o que ele está fazendo lá a prosperidade de cidade agora é 5 nós ainda temos muito caminho para ir ok tá conseguimos mais um Digimeil vamos dar uma olhada que é o é ainda existem alguns humanos por aí que surpresa existe mais humanos por aí que surpresa witness ah como é que é witness velho ah mano witness 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 ah eu esqueci eles foram vistos próximo à área da Power Plant número 2 ao sul de Night Plains ah somente saia da cidade e vá para o sul ok bem vamos falar aqui com o Botamon rapidão a cidade ah era muito maior e muito melhor mas depois blá 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 mas não é bom caguei ok ah blá 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 ok você encontrará um Digimon querendo uma luta em Night Plains um Digimon se perdeu em Night Plains existe um Digimon no deserto pra mostrar quanto ele é bom numa briga ah ok quanto mais ok ok bem beleza né de buenas ah vamos passar então aqui ou vamos falar com ele o que você tá fazendo aqui irmão ah é muito bom estar na cidade mas eu não posso pensar eu posso pensar o que fazer se o lugar faz certo eu acho que eu ficaria por aqui bem eu achei isso outro dia aqui oh porteio no Toilet ah então ele vai nos dar vários itens diferentes nice velho ah vamos ver onde que tá o ah cadê o Warmon tá bom velho uma coisa ele brincando sozinho ah o Warmon tá aqui ah tacto todas as cidades foram muito bons comigo isso é certeza mas ainda assim eu quero ser eu quero ser eu quero ajudar de alguma maneira bem o que eu posso fazer o que eu posso fazer ah eu sei você sabe o que são preferências todos os Digimonis tem uma comida preferida por exemplo eu sou um um grande fã de cogumelos é selvagens todos gostam de um dos sete tipos de comida alguns de nós até mesmo um tipo mega extra especial de comida ah comerças favoritas não são sobre tipos eles são mais específicos do que isso alguma vez não um ingrediente mas alguma coisa cozinhada Digimonis vários Digimonis tem diferentes preferências sempre que eles evoluem para um tipo diferente ah favoritos nunca mudam sempre que o Digimon escolher um ele ficará com ele até ser renascido seria realmente uma dor lembrar de todas as suas preferências então eu falarei para vocês quais são alguma coisa assim você deve me perguntar assim que eles evoluírem agora bem sabe para você ter uma preferência é Wild Mushroom Digistall que é o favorito e carne é o outro ok uma é Digistall com a outra é carne velho nice ah vamos então qual que é o bônus diário é MP eu não quero para MP falando nisso deixa eu dar uma olhada deixa eu dar uma olhada aqui ah cadê aqui tem que achar o Cyberdramon contra o F Cyberdramon vamos ver você aqui Cyberdramon Lady Devimon 6000 de MP eu acho que vou pegar MP mesmo caralho 600 de acho que acredito que seja Strength 600 que pode ser o Wisdom 600 de Stamina tem que ter menos de 39 vitórias eu acredito nossa cara depois eu vou dar uma olhada mas parece que ela precisa de MP então vamos treinar aqui bastante MP aí conseguiu bônus diário cuzão meu Deus cara eu tô ficando muito muito bom nisso meu Deus alguém me segura 6000 meu Deus vamos lá ah droga passei 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 foi mal trolei trolei vai de boa consegui bastantinho aqui vamos lá vamos lá vamos lá sim ah consegui não escusou ok já estão com 1500 de MP vamos pegar mais ah tá ok peguei um peguei um pelo menos ok eles estão cansados vamos fazer eles descansarem um pouco rest dá bastante MP pra eles ok agora eles querem comer ah vamos dar digistalk pra eles pros dois vamos ver vou dar dois digistalks bão dan bão dá mais dois aqui um pra cada vamos ver ok completamente ful vamos lá é ok não é o que eu queria mas tudo bem eu não sei porque parece que é parece que isso daí dá mais até eles não querem bastante vida bastante MP tá ligado isso é bom aí mas eu não sei se esse daqui é o melhor é eles querem cagar vamos cagar então botar esse pra cagar caguem aí irmandade soltar aquele cocôzão nice vamos falar aqui com o Numemon é ok ele não conseguiu pegar nada achei que seria sempre que a gente fosse dar um cagão ele ia fazer alguma coisa mas parece que ele estava errado aqui ok peguei worth se não com uma na que troca torna não o quê é Ok, vamos dar a carnisona aqui pra eles comerem Come Ok, vamos dar mais duas carnisonas aqui pra eles Ok, agora eles estão completamente full Vamos sair Vamos pegar aqui Carne diária Oito carnes Ótimo Se eu falar com a palma não adianta nada, né? É Pô, mas é mó da hora se aumentar, se ela também desse, tá ligado? Tipo, mas de boa Medicina Ok Nada muito lá essas coisas, tá ligado? Meu Deus, que impressionante, mas tá valendo Conseguiu alguma coisa aí? Portei o Toilet, muito obrigado Cara, é muito bom ter ele, velho Tá, vamos dar mais uma treinada Qual que é o bônus diário? Wisdom Wisdom é ótimo, velho Vamos ter a wisdom deles aqui Ok, consegui pelo menos um bônus Caralho, a wisdom dele tá muito baixa, velho Ok, é um bônus também Paciência Caralho, eles já querem cagar, mano Meu Deus Sim, mó da praise aqui deles Vocês estão muito bem, estão bem mais fortes Lady Devimon Lady Devimon Ok, vamos dar um cagão Dá aquele cagão, cuzão Vamos lá Nice Agora vocês estão tudo bem Ó, best friend Nice Conseguimos mais um troféu Vamos dar uma olhada então aqui no story deles Vamos ver É 600 strength mesmo Tá ligado, meu Deus 6 key points Não sei o que são key points Tá ligado Não sei nem como eu consegui ele Key Digimon Nenhum Então, paciência, né MP não precisa Olha, eu tenho quase tudo Cara, 3500 pra mais De MP esse bicho aqui Eu acho que provavelmente eles vão virar esse daqui É quase certeza que eles vão virar esse daqui Mais paciência Nossa, já estão 6 anos, velho Vamos só dar mais umas treinadas aqui, rapidão Que... sim Ui, quase que eu não pego Dá o maior medo que o negócio vai junto, tá ligado Vai tipo muito perto um do outro Aqui é de boa Aqui eu não preciso nem me preocupar Mas daí vai e eu cago o negócio, tá ligado É típico meu Fazer umas coisas dessas Vocês estão cansados Então vamos descansar Cara, é basicamente isso A maioria do jogo você vai ter que ficar fazendo isso Até você conseguir um time forte Pra poder ir nas outras áreas Por incrível que pareça Aê, boa Ok, um ali já passou 200 de wisdom Caralho, eles querem comer Vamos lá Tá Da carnona pra eles? Não sei Onde tem essas carnonas, né Tem que guardar esses itens falando nisso Vamos dar uma carne e um digistalk pra eles Hum, ninguém perguntou, meu irmão Homem aí, cala a boca Fiz mal Lady Devimon Victory E Warcidermon Bound Ok, agora os dois estão cheios Ah, deixa eu só vir aqui Vamos ver Partner Story Você tem que ter um negócio de vitórias É, não Ela não Ok E você Também não precisa de nada Inbound Quero tu quase todas as informações dele Ah, seria bom se eu mostrasse Tá ligado Tipo Dos outros Ah, beleza Vamos Vou parar o vídeo por aqui Então se você gostou do vídeo Deixe aquele gostei Aquele favorito pra ajudar Na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra melhor estar melhor Para os próximos E se inscreva aí no canal Pra dar aquela força pra mim E estar recebendo as atas E essa timeline do YouTube Mas é isso aí então galera Valeu Falou Fui